Às 19h06, Lua Crescente, dia 22 de 4 de 2021. Olha que bonito! Ai, tá bonita! Mas sai de cima da minha casa. Fica mais do lado que é mais fácil para filmar. Fica na minha cabeça, não dá. Hum. Ai, passou um mosquito Eu digo um bobo Eu posso te fazer um bobo Vamos lá.